Fala pessoal do canal Chaveira Pé, hoje eu vou mostrar a câmera Origin Films FiniPrix S e o zoom dela de 30 vezes, porque ela já está no zoom Ela está 90 vezes aqui, aqui ela vai dar uma resolução Eu vou mostrar para vocês, vocês estão vendo uma imagem, parece que eu estou gravando na terra Na terra, olha a distância que ela pega Vocês estão vendo a imagem dela aqui, está um pouco tremida Aqui dá para ver como se fosse do outro lado da rua, certo pessoal? Mas eu vou mostrar distâncias para vocês Mas antes eu peço para vocês dar uma curtida no meu canal Se inscrever no canal e dar uma curtida nesse vídeo, você que gostou aí Sobre câmeras fotográficas Uma câmera que você encontra aí no mercado com um preço bem em conta Depois eu vou mostrar de onde eu estou filmando isso Olha, uma mata bonita Árvores Depois eu vou mostrar a distância Aqui um zoom óptico de 90, com uma resolução mais ou menos E vamos deixar ela focalizando Porque se você quiser ver um poeiro, uma lebre ou até um cachorro, um rato A essa distância eu consigo ver Um passarinho no caso Que nem aqui Estão vendo aqui? Deixa eu pegar um ponto mais fixo Já mostro para vocês aonde Olha, aqui É para ver um Digamos que esse Esse Aqui Essa coisa preta aqui seria um gato Um exemplo Poderia pegar um gato Nessa distância Agora eu vou voltar para vocês A imagem real Qualquer um animal de pequeno porte Também pegaria Tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês E vocês que gostaram dessas imagens Curte aí Se inscreve no meu canal Que eu vou colocar mais vídeos sobre A Fui Filmes S Que é uma câmera Que está na faixa de R$400 Aí no mercado Olha só Eu vou retornar o zoom Para vocês verem a distância Que eu estou gravando Agora eu vou mostrar aqui Onde que eu estou aqui Pessoal faz Acho que dá para ver a formiga na rua É realmente dá para ver uma formiga na rua Eu estou aqui A chave aqui Eu estou gravando gente Desse ponto aqui Esse ponto ali Basicamente dá um quilômetro Um quilômetro Tá pessoal? Ó Vamos pegar uma borboleta Se eu conseguir pegar ela Estava vendo ela Não Não deu para pegar Vamos ver se pega o que ele passa Se você gostou desses vídeos Desse vídeo Se inscreva no meu canal Que eu vou estar colocando mais vídeos aí Tá bom? E falando mais da Fui Filmes Eu vou colocar a descrição dela Tá bom? Um abraço Fique com Deus Tchau, tchau